Ah, vai, Tess! Cheguei pra ela ficar muito atrás da Fernanda, ela foi com puta que foi embora! Ó, 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 que foi capaz! Puxa, ó, Tess, pô! Tess! Ô, Tess, chama ela, não, se ela fica pô! Ô, Tess! Tess! É, fica louca, é muito bom! Vou falar agora que bonita! Tá, nossa, ela é muito privada! Ô, Tess! Atenção, viu? Muito! Boa sorte! Tchau! O que é isso?